Não deixem de ativar as notificações do seu celular e também no PC pra não perder mais os vídeos Opa galera, aqui na NaPlay, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Pocket Edition Depois de muito, muito, muitas, muitas e muitas dúvidas de vocês e tanto pedir pra mim Eu estou aqui pra ensinar como se faz a conta do Xbox Live Tem muita gente com dúvidas, sem saber como é que faz, é bem simples tá galera Então sigam os passos, eu vou mostrar aqui no celular pra vocês Dá pra fazer no computador também, é só entrar no site da Microsoft que vocês conseguem também fazer por lá Ou até mesmo no seu Xbox, dá pra vocês fazerem, eu fiz no computador e finalizei no Xbox One, tá Mas, bora lá, vou mostrar aqui pra vocês agora no Minecraft Vocês vem aqui no entrar, vai aparecer essa tela aqui pra vocês Mas, vocês não tem uma conta Peguem um e-mail seu que vocês tem Ou até um telefone pra vocês poderem criar a sua conta no Xbox Live Eu recomendo o e-mail, tá É só vocês entrarem aqui em crie uma E vai aparecer a parte pra vocês criarem a sua conta Eu criei um e-mail só pra mostrar aqui pra vocês, é um e-mail que depois eu vou excluir próprio mesmo pra esse tutorial E tá aqui ó, Nandestest, vou colocar a minha senha Teste, um, dois, três, quatro Não quero receber e-mails promocionais, se vocês quiserem pode também E aqui ó, usar o número de telefone Vocês podem tanto optar por usar o número de telefone ou por um e-mail Eu vou pelo e-mail Próximo Beleza, agora a parte de verificação do seu e-mail Eles mandaram o e-mail pra vocês com um código Como está dito aqui É só vocês entrarem no seu e-mail Aí, chegou aqui no meu e-mail O código É só vocês acessarem aqui Verificar o seu código Vamos lá, copiando aqui esse código Copiei Agora é só retornar aqui no Minecraft E colar o código aqui E próximo Agora vem a parte que eles pedem pra vocês falarem a sua data de nascimento Bora lá Vou colocar a minha aqui Dia 20 de junho de mil... de 2009 De mil novecentos e noventa Aí, eu tenho uma idade bem interessante, hein Mil novecentos e noventa Eu gostei, hein Tá, bora lá Coloquei aqui Mil novecentos e oitenta e sete Brasil e Próximo, tá galera É só vocês colocarem o ano mesmo seu De nascimento Depois de uma longa espera Tá, não é tão longa assim É alguns segundos Aparece essa tela aqui pra vocês Tem ali o meu e-mail E tá aqui, bem-vindo ao Xbox Aqui está Que é uma palavra diferente que eu nunca vi na vida Aqui, juntamente com está Juntando seu nome no Xbox ou Gamertag Se você quiser, pode alterá-lo Vamos alterar isso aqui Eu vou colocar aqui Nandes... Ahn... Sei lá Nandes 2 Vou colocar Nandes 2 E eu venho aqui em checar disponibilidade Vamos ver se... Ó, tá disponível Vamos pro próximo Introduzindo E está aqui o meu avatar Yeah Meu avatar que vocês podem sim Mudar o seu avatar Logo, logo mais eu vou estar mostrando pra vocês E clica aqui em vamos jogar Aqui, galera Que é onde vocês vão colocar o Gamertag Ou até mesmo o telefone Ou o Facebook dos seus amigos pra chamar Isso que eu já expliquei pra vocês Eu não vou explicar É só vocês verem aí no card Que vai aparecer agora pra vocês Que lá eu expliquei E voltando aqui O nome ainda não foi atualizado É só vocês fecharem o seu Minecraft E atualizar Vou fechar aqui agora Prontinho, galera Reiniciei e instalei o meu nome Nandes 2 Vem aqui em opções Vocês podem ver aí, ó Gamertag Nandes 2 E como é que faz pra vocês modificarem? Tem aqui, ó Mudar Tem duas formas de vocês modificarem Tem aqui no Xbox One Smart Glass Que vocês podem instalar isso aqui Tá? É um aplicativo Ou até mesmo Porque assim Aqui é mais fácil Que é mais fácil direto Ou vocês acessarem o site Da Microsoft Que é o que eu vou ensinar aqui agora Beleza, galera Estamos aqui no site da Microsoft Do Xbox Vocês vêm aqui em entrar Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Eu digito aqui Nandes Teste Arroba Gmail Ponto Com Próximo A senha Que é Teste 1, 2, 3, 4 Esse que é o meu, tá? O de vocês vai ser diferente Vocês criem sua própria Senha Seu próprio nome Tudo mais Eu vou inventar um nome aqui Vou colocar o meu nome E vou inventar aqui Xavier Meu sobrenome Beleza Vou pro próximo Depois de colocar Eles pedem meu nome Eu coloquei meu nome E agora é só acessar aqui O meu perfil Aqui, galera Como vocês podem ver Tá aqui, ó Inícios Jogados Recentemente A gente pode usar Essa mesma conta Pra várias coisas aqui Dentro dos jogos Da Microsoft Isso daí que é o legal Por enquanto, nessa conta Eu só tenho o Minecraft PE Mas eu venho aqui em perfil E aqui tem alguns temas Sugeridos do lado direito Tem como vocês Editarem sua gamertag Também personalizar o perfil Vamos entrar aqui em personalizar O perfil Tem como eu colocar um avatar Diferente Tem como eu alterar a minha gamertag Como vocês podem ver E também alterar a imagem Do jogador Eu posso colocar vários tipos de imagem Ah, sei lá Eu quero ser um Um urso panda Bem loucão Bem loucão mesmo Vou salvar aqui Ah, beleza Eu quero ser Além disso Um urso panda loucão É... Eu quero mudar Meu perfil aqui do avatar Opa Seu navegador Não é compatível Então A partir daqui, galera Vocês precisam Daquele aplicativo Da Microsoft Glass E aqui tem como também Alterar a gamertag Tá aí, galera Entrando aqui Tem mostrar outro Tem outras opções Inserir o seu novo gamertag Vocês podem digitar aqui A sua nova gamertag E verificar a disponibilidade É bem fácil mesmo Porque também Isso aqui Outras pessoas Perguntaram pra mim Como é que faz Pra mudar a gamertag Então eu tô ensinando Então eu tô ensinando pra vocês Como mudar a gamertag E também como criar Uma conta no Xbox Live Bom, galera Espero que isso tenha sido Muito edificante pra vocês Deixa aquele like São gostoso Nandacho Compartilha o vídeo Se você não for inscrito No canal também Se inscreva no canal Pra acompanhar mais novidades De Minecraft Pay E outros jogos Que eu trago no canal E também Me sigam nas redes sociais Pra ficar por dentro De tudo que rola No canal que tá Na descrição Do vídeo Um grande abraço E fui! A vida A gente esquece A gente esquece Que tudo que a gente tem É fruto É bênção